Para que mais sucesso é pra ser apaixonado Como é que vou viver a vida sem você Pensamentos vão delirando ao sofrer Me deu uma chance e não vai acontecer mais Aprendi com o meu erro e não vou errar mais Mentira, eu sei que foi Mas não vou desistir do seu amor Tá frio, tô batendo em sua porta Na madrugada neblinada E trouxe um champanhe que você gosta E uma rosa perfumada Tá frio, tô batendo em sua porta Na madrugada neblinada E trouxe um champanhe que você gosta E uma rosa perfumada Como é que vou viver a vida sem você Pensamentos vão delirando ao sofrer Me deu uma chance e não vai acontecer mais Aprendi com o meu erro e não vou errar mais Mentira, eu sei que foi Mas não vou desistir do seu amor Tá frio, tô batendo em sua porta Na madrugada neblinada E trouxe um champanhe que você gosta E uma rosa perfumada Tô batendo em sua porta na madrugada neblinada E trouxe um champanhe que você gosta E uma rosa perfumada Agoste bem Agoste bem Agoste bem Agoste bem O espinhaço do ré E quebrou 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 Olha o réu no meio do salão E eu não ria descendo até o chão Uma tragédia reaconteceu O espinhaço do ré E começou a endurecer Olha o réu no meio do salão E eu não ria descendo até o chão Uma tragédia reaconteceu O espinhaço do ré E quebrou 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 Esse é forró, suingue, o merda é o forró do Brasil Forró, suingue, esse sim, é moral Arroche! Pois em ação do ré, quebrou 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 E se ação do rei, e quebrou O rei travou, o rei travou O rei travou, o rei travou O rei travou, foi o rei travou E se ação do rei, e quebrou E se ação do rei, e quebrou E se ação do rei, e quebrou E se ação do rei, quebrou Música Ela não larga eu, e meu ar não é Ela não larga eu, e meu ar não é E quando eu cheguei lá em casa Vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e meu ar não é Ela não larga eu, e meu ar não é E quando eu cheguei lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Isso aqui eu não falo nada E hoje vai rolar uma briga E quando eu cheguei lá em casa Depois a briga chegou de pertinho Onde ela chamou ela de vez E quando eu cheguei lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e meu ar não é Ela não larga eu, e meu ar não é E quando eu cheguei lá em casa Vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e meu ar não é Ela não larga eu, e meu ar não é E quando eu cheguei lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Isso aqui eu não falo nada E hoje vai rolar uma briga E quando eu cheguei lá em casa Depois a briga chegou de pertinho dela Chegou ela de vezinho Ela vem me abraçar Eu não larga eu E eu larga ela E quando eu cheguei lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa Eu vou fazer amor com ela Barra sua inquireção É amor Sabes que menina E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas eu queria correr pra ela não me apoiar Aí o relacionamento diz a dor Quando eu escolher a roupa vaquejada E preciso falar como tu acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Quando eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu tempo já é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas eu queria correr pra ela não me apoiar Aí o relacionamento diz a dor Quando eu escolher a roupa vaquejada E preciso falar como tu acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela E hoje eu bebo apaixonado E hoje eu bebo apaixonado Agora vocês Agora que eu cheio a minha vez Só essa prazer Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Toda vez que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo E baby alô E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi de vestido E me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Em sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Toda vez que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo E baby alô E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi de vestido Se foi de vestido E me traí E me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sua ingrata E me traí E baby alô E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi de vestido Se foi de vestido E agora Tô querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Suplidão é companheira Nesse risco afaga Enquanto cê não morre Eu tô largado às trás Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Suplidão é companheira Nesse risco afaga Enquanto cê não morre Eu tô largado às trás Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não amigna Oh, 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 oh Tô tentando apagar Vogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não amigna Oh, 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 oh Tô tentando apagar Vogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de agraçar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entendi De novo eu fechando esse bar Tá foda da saltar No querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Suplidão é companheira Nesse risco afaga Enquanto cê não morre Eu tô largado às trás Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Vem Tô beijando esse risco afaga Enquanto cê não morre Eu tô largado às trás Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina A CIDADE NO BRASIL